Se você está em busca de uma ajuda natural para a perda de peso, o Cactex, da Unic Pharma, pode ser a resposta. Este suplemento é feito a partir do extrato de cacto Opuntia ficus indica, conhecido por suas propriedades de auxílio ao emagrecimento. O Cactex atua como um diurético natural, ajudando a reduzir o inchaço e a retenção de líquidos. Além disso, possui fibras que promovem a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite. Estudos indicam que o Cactex também pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, contribuindo para um metabolismo mais equilibrado. Se você deseja um apoio natural na sua jornada de emagrecimento, visite o site da Unic Pharma para saber mais sobre o Cactex e como ele pode ser integrado ao seu plano de saúde e bem-estar. Apoio Apoio Apoio